Se tu quer, tu vai tomar, vai tomar, vai tomar Se tu quer, tu vai tomar, vai tomar, vai tomar Cabeçada dentro, toma, cabeçada fora Toma, linguada na chota, toma Pai de piro, bata de uix Pai de piro, bata de uix Tá no piro, tá no piro, tá no piro Cabeçada, malvada, adora, aloca, te dá Conte o que te gosta de atender A gente que te gosta de atender Celestante, celestante, celestante Cabeçada, malvada, aloca, te dá